Fala, galera! Beleza? Seja... Que isso? Tô dando um tiro aí? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Galera, olha o carrinho que eu peguei, velho. Carretinha, ainda cheio de vassoura e machado aqui atrás, velho. Que loucura! E o pior é que esses itens aí, eles caem, velho. Se a gente der um rolezinho mais forte, quer ver, ó? Ó os baldes balançando tudo lá, velho. Mano, isso aqui é da hora demais, ó. Olha lá a vassoura balangando. Vamos tentar jogar tudo pra fora, ó. Opa! Um balde foi, né, ó. Estou hoje dando início aqui a uma saga, uma pequena saga, procurando o melhor carro potente do GTA V. Porque, como vocês sabem... Cheio de lixo na estrada, hein? Desculpa. Como vocês sabem, o GTA, ele atualizou os carros potentes e agora eles são muito mais potentes do que eles eram antigamente. Eles são bem mais divertidos e tudo mais aí por vários motivos, tá? Eu comprei esse carro, gente, porque eu fui enganado, ó. Esse carrinho que tá ali, ó. Vocês estão vendo? Que é o VAP de GT. Primeiro porque eu já tinha esse carro. Achei que eu não tinha. Comprei duas vezes. E segundo que ele não é um potente. Ele é um esportivo clássico. O que muda todo o rumo da história. Então, ou seja, eu preciso de potentes, não esportivos clássicos. Apesar deles serem parecidos aí na questão de aparência, tá? Mas hoje eu achei aqui, eu resgatei um carro que eu percebi que eu não tinha esse carro, velho. Então vai ser da hora, hein? Que é o VAP de Ellie. Vamos ver ele? Vamos ver? Essa carretinha que é muito doida, né, gente? Uh! Carretinha em você. Toma, vacila. Bom. Garagem executiva, Ellie. Eu acho que eu nunca tunei esse carro, gente. Pelo menos se eu tunei, nem eu encontrei no YouTube. Que eu procurei, tá? Eu acho que vocês também não viram. O YouTube não está mostrando meus vídeos, hein? Mentira, gente. Esse aqui eu não vi. Olha que carro louco, velho. Cara, é muito simples de saber. Ele empina? Ele empina bem pouquinho. Pra gente saber se eu já tunei esse carro ou não. Porque eu, sei lá, olhando pra ele eu tô pensando, será que eu não tunei mesmo? É simples, gente. É só a gente ver aqui nas garagens se tem um mesmo com o mesmo nome. Então eu vou fazer o serviço árduo e já voto aí. Confirmado, gente. É, mano. Esse aqui eu não tunei. Que maravilha, velho. Beleza, é o Vapid Alley. E olha, ele já tem um interiorzão bonitão. Olha os meus tênis de LEDs ali embaixo. Que louco, né? Já tem o interior um pouquinho modificado. Velho, em primeira pessoa é terrível. E como vocês viram, gente, sem tunar ele, ele dá uma leve levantada aqui quando a gente acelera ele fortemente, ó. Não é grande coisa, né? Mas significa que o motor ali, como que eu posso dizer, ele tem futuro. Tração traseira, é claro, como um bom potente. E o legal é que eu achei essas luzes do meio acendem também, velho. Isso aqui vai ser legal pra gente tunar lá na nossa garagem e mudar essa cor. Mas depois eu faço isso, tá? Agora que a gente tá aqui, não vale a pena voltar até lá só pra isso. Então vamos lá, Ellie. Por favor, me fala que você é bom, velho. Vamos lá, começando com a tunagem básica para choques, ó. Já começa assim, ó. Gostei dele pintado, velho. É isso aí, ó. Melhoria na ECU, escapamento, já tem um monte original com capô. Qual que é a diferença com capô, velho? Muda alguma coisinha no capô, velho. What? Tá, beleza, velho. Você mexe no escapamento, muda o capô. Sacrilégio? Mas, gente, isso aqui é o escapamento. Por que que tá aparecendo o negócio aqui? Eu não sei. Esse aqui me chamou a atenção, porque daí o escape vai pra frente e já é outro nível, né? Ok. É isso que a gente tá falando, velho. Esse carro parece insano. Buzina ar, sempre é a que eu mais gosto. Farol de xenon. Infelizmente, não temos outra cor aqui por enquanto. O neon, galera. Que cor que eu vou botar? Eu acho que eu até já sei. Vou colocar branco. Branco? Vai, nunca coloquei branco. Pode ser. Clássicas de listras pretas. Corrida clássico. Blá, blá, blá. Tá, tem um monte aqui, galera. Só que eu queria pintar esse carro de preto, velho. Essa que é a verdade. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos pintar ele de preto, daí depois eu vejo... Não, não. Carbono, galera. Nunca pintei de carbono também. Emblema do comando nem vou colocar porque tem estampas legais, ó. Se liga. Branco ficou maneiro. Azul ficou maneiro. Verde ficou maneiro. Esse amarelo também ficou da hora. Vou colocar esse aqui, gente. Branquinha. Top, top. Não terminamos ainda. Calma. Vou colocar aqui, ó. Xepale. Vender não. Suspensão. Carro rebaixado, sem dúvidas. Transmissão de corrida. Turbo, que é o mais importante, galera. Que vai dar aquela aceleração insana. Roda potente, né, velho? Cromada. Pra ficar daquele jeito. Pô, essa 5 Star tá legalzinha. E de resto, tá pronto, gente. Pela primeira vez, a gente vai sair aqui de noite. Eu queria sair de dia, mas tudo bem. Olha que legal que ficou o Xenon. Nossa, velho. Que luz. Eu nunca vi uma luz tão forte. Olha essa aqui no meio, velho. Olha o tanto que ela ilumina. Caraca, meu. Meu, isso é absurdo. Ó, primeira luz normal, né? Quando você liga a outra... Gente, isso aqui cega qualquer um, hein? Mano, que carro doido, gente. Ele tá bonito, hein? Ele já tem uma pegada maneira. Seguinte, galera. Primeiro, olha esse motorzão exposto aí, velho. Que da hora. E agora, é claro. A gente vai ver. Bom, agora a gente vai testar o que é mais importante. Será que esse carro empina, velho? Quer dizer, empinar ele empina, né? Mas será que ele empina bem? Vamos ver. Nossa, gente! Meu, esses carros... Ai, caramba, cocei no nariz. Esses carros estão sensacionais, galera. Pera aí que eu vou lá pro aeroporto. É aqui do lado. Que maravilha. Mas eu vou tentar chegar com o carro inteiro, galera. Porque tá... Tá da hora demais isso aqui, velho. Ó, eu não duvido, gente, que ele esteja correndo já mais do que um... Que um super, tá? Arrancadas é demais, gente. Demais mesmo. E eu vou continuar fazendo testes aí com carros supers. Na verdade... Ui! Não quebra, velho. Na verdade, contra carros supers, né, velho? Porque isso aqui tá ganhando de tudo, velho. Uh! Ó, ó. Bonitamente, hein? Beleza, gente. Pô, joguinho. Bem que você podia amanhecer agora, né? Primeiro teste, galera. Vamos de noite. Daqui a pouco vai amanhecendo, tá? Relaxa, ó. Eu quero ver quantos segundos que ele fica no ar empinando, gente. Dois, três e... Foi! Caraca, galera. Cara, e quando ele empina, ele ganha uma velocidade absurda, gente. Meu, é surreal isso. É sério. Tá, aqui ele já chegou aí no pico de velocidade máxima. Em primeira pessoa eu nunca fiz isso, né? Eu acho. Uou! Já demos aquele rolezinho maneiro. Foi o seguinte, galera. Vamos ver isso em primeira pessoa? Eu quero que vocês percebam. Só uma coisa. O pico de velocidade que ele pega quando ele tá empinando, gente. É incrível. Então, pra isso, a gente vai olhar o quê? O velocímetro ali, ó. Tão vendo? Beleza. Então, vai. Três. Em primeira pessoa. Novidade, pelo menos pra mim. Três, dois, um... Foi! Olha o velocímetro. Tá empinando. Olha como sobe ali, velho. Meu amigo, que loucura. E eu cheguei a uma outra conclusão agora, gente. Aqueles carros que tem aquele suporte pra empinada, eu acho que aquilo lá só estraga o carro, velho. Na moralzinha. Eu acho que aquilo lá só prejudica a arrancada dele. E ainda tá meio zoada. A Rockstar poderia melhorar, mas vamos ver, né? Mais uma tentativa. Vamos lá, galera. Um, dois, três e... Foi! Uh! E, ó, todos eles, né, gente? Tração traseira. Dão aquela patinadinha básica. Mas beleza. Perfeito, galera! Eita, nós! Olha o Luiz Mods tá aqui. Mano, a gente vai fazer um rachinha, tá? Ele tá com um carro super, pelo que eu percebi. Vamos fazer um racha aí, mano. Que carro que é esse aqui, velho? Deixa eu ver. Exatamente, galera. Entity XXR Super. Eu só vou dar um rolezinho com o carro pra vocês verem, gente, ó. O Ronquinho já é outro nível, né? O carro corre muito. É claro, de velocidade final, gente, ele tá ganhando fácil ali do potente, hein? Mas... Mas... Será que ele ganha de arrancada? Será que nesse retão desse aeroporto ele ganha? Tenho minhas dúvidas, hein, gente? Tenho minhas dúvidas. Vamos lá, hein? Caraca, esse carro corre muito, velho. É muito bonito também. Oi, Yoshi! E aí? E54367043. Galera, tá tudo preparado agora. Acho que o Luiz Mods... Ó, velho. Pra um bom entendedor, meia palavra basta, né, velho? Nem falei nada, mas ele já se ligou do que eu quero fazer aqui. Valeu, Luiz. Tamo junto, hein? Cara, vamos lá, ó. Cadê a granadinha? Dois anos pra pegar a granada, né? Tá. Ó, vou jogar, hein? Foi! Ai, caramba. Façam suas apostas, gente. 3, 2, 1 e... Uh! Ih, caraca, empunhou demais o carro. Ih, velho. Essa não saiu boa a nossa arrancada. Será que ele tá acelerando pra valer, velho? Eu sempre fico na dúvida, gente. Os potentes correm muito. Agora ele passou valendo, né? Eu falei de final. Não tem pra bater, velho. Eu achei que foi bom, velho. A gente não conseguiu acompanhar muito, mas foi bom, velho. A minha arrancada foi meio estranha, pra falar bem a verdade. Vai. Vou jogar a granadinha lá na frente. Foi! Façam suas apostas novamente. Gente, que agora o bicho vai pegar, hein? 3, 2, 1... Foi! Nossa, eu joguei mais uma ali, velho. Só que agora... Eu não entendo. Às vezes o carro empina muito e agora não empinou nada. Tá, essa foi ruim também, cara. Que loucura. Essa aí o Entity vai levar fácil. Mas tem outra, gente. Se ele ganhar, eu vou chamar aquele outro carro lá, porque eu acho que ele ganha, hein? Que outro carro? Eu não lembro. O Vamos. O Vap de Vamos. Acho que aquele lá dá um coro nesse Entity, hein? Galera, eu acho que aquele ali é o Vap de Vamos. Eu não tenho certeza. Mas beleza, vai ser uma... Polícia, sai fora, meu. Que isso? Quer participar do racha? Meu, onde é que a polícia tá indo, velho? Que louca. Só deixa eu ver uma coisa, gente. Opa, foi mal aí, velho. Qual carro que é esse? Tá, esse é o The Class e Vamos, não é Vap de. Façam suas apostas, galera. 1, 2, 3 e... Foi! Nossa, velho. Ué? Ele não veio? Caraca, gente. Aquela luz vermelha é muito top. Eu nem sei o que aconteceu, velho. Eu tô com dificuldades com essa granada aí. Você tá de zoeira, né? Não, gente. Oi! Calma. Foi, hein? 3, 2, 1... Foi! Ah, agora foi certinho. Só que o meu empinou pouco agora, velho. Eu não sei porque ele empina pouco quando ele tá indo. Mas beleza, vamos ver de velocidade, ó. Uh! Nossa! Cheguei a levantar o aviãozinho, hein? Bom, beleza, gente. Não foi aquelas coisas, né? Agora vai! Essa, quem ganhar ganhou. Uou! Agora... É, os dois empinaram mal. Mano, mas o The Class e Vamos, ele é muito... Pelo menos parece, né? Agora eu não sei se ele tá acelerando sério ou não. Mas imagino que sim, né? Ah, ele vai, gente. Ele é muito mais rápido. Eu só não entendi... Quando que... Ele empina certinho quando ele empina. Enfim. Vai, gente. Agora é a última, hein? Ó, agora nós dois empinamos bastante. Essa tá valendo. Nossa! Mas que humilhação, velho. O The Class e Vamos foi muito na frente. Ganhou com uma folga imensa, gente. Por isso que ele ganhou de um super e o nosso super deu para um super, né? Uh! Nossa senhora! Bom, galera. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Vocês curtiram o vídeo? Não esquece do like. Um grande abraço. O cara até abandonou, velho. Valeu. Fui!